A festa do Divino Pai Eterno realizada em Trindade atraiu mais de 800 mil pessoas nos três primeiros dias. O balanço parcial foi divulgado hoje. Uma das atrações do fim de semana foi o show do rei Roberto Carlos. Os três primeiros dias da Romaria, em louvor ao Divino Pai Eterno, superaram as expectativas da organização do evento. Cerca de 872 mil pessoas visitaram a capital da fé no final de semana. O padre Marco Aurélio Martins, reitor do Santuário Basílica, comemorou o não registro de ocorrências, sobretudo durante o show do rei Roberto Carlos. O show do Roberto Carlos foi um sonho, um sonho realizado e ao mesmo tempo um presente para todos os romeiros. Tudo o que está acontecendo é pelo Pai Eterno, é dom dele e que bom que nós tivemos condições de celebrar isso com tanta intensidade. Os números foram apresentados após a quarta reunião da Sala de Gestão Integrada, no Centro Administrativo de Trindade, nesta segunda-feira. A quantidade de pessoas nos primeiros dias da Romaria foi 50% maior do que no mesmo período do ano passado. Para nós é uma alegria muito grande poder celebrar esse momento, essa retomada, depois de pandemia, depois de tudo que nós vivemos de dificuldades dentro da cidade de Trindade, poder celebrar o retorno desses romeiros à cidade de Trindade. Nós temos observado aqui as estruturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, cada vez mais ativas na cidade. Um protagonismo, sem dúvida nenhuma, fundamental para o desenvolvimento da cidade. A expectativa dos organizadores é de que a Romaria 2023 seja a maior de todos os tempos. A partir de hoje, cenas como essa irão se repetir inúmeras vezes. As comitivas dos carros de boi começam a chegar em Trindade em maior número. O ponto alto da Romaria, o desfile no Carreiródromo, acontece na quinta-feira de manhã. Além dos carros de boi, a administração espera que os shows musicais também atraiam o público. Nós temos quinta-feira, às 18h30, começa o show de Angiovanni. Depois nós temos, na sexta-feira, o show de Paulo e Paulino. E no sábado, o show de Lauana Prada. Todas essas apresentações artísticas feitas dentro do Carreiródromo, com entrada de dois quilos de alimentos não perecíveis, para que a gente possa também atender a comunidade que mais necessita dentro do nosso município.